Olá pessoal, tudo bem? Dezembro está chegando e o Natal está logo aí. Hoje eu vou ensinar para vocês uma caixa decorada para o Natal para você dar de presente. Vamos lá aprender? Você vai pegar uma caixa de MDF, eu já trouxe essa aqui adiantada. Então primeiro você vai passar a base acrílica, vai esperar secar e depois de seco você vem com a lixa e vai lixar toda a peça. Depois que você lixou toda a peça, você vai vir com o pincel Condor 224, número 16. Você vai usar a tinta Metal Colors ouro e vai passar em toda a peça com o pincel Condor. Depois que você passou, você vai vir com o rolinho da Condor e vai passar em toda a peça. Porque o rolinho, mesmo sendo um pincel bem macio, se ficar alguma marquinha do pincel, que esse pincel é bem macio, você vem com o rolinho da Condor e passa em toda a caixa. Depois dela seca, nós vamos estar usando o craquelê. Eu vou estar usando a tinta craqueléx e a base. Esse craquelê você precisa estar usando a base, porque se não usar a base não vai craquelar. Depois da base seca, você vai usar a tinta craqueléx. Então, eu já adiantei, eu já passei a base e deixei uma para a gente passar agora junto, tá? Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? Então, o que que você vai fazer com a base? Você vai agitar ela, vai pegar um palitinho, faz assim que é melhor, você mexe bem aqui dentro, vai pegar essa, essa base, opa, e você vai pegar com o pincel macio, o mesmo pincel que eu pintei aqui, eu vou estar usando, ó, é Condor 16224. Você vai pegar e vai passar na peça. Terminou de passar, você pega o pincel, coloca aqui dentro, lava ele aqui, ó, e deixa ele aqui até você terminar tudo para poder limpar o pincel. Aqui nesse tanquinho, você coloca, esse tanquinho também é da Condor, a referência dele é 585, aí você coloca o pincel, deixa ali que ele não vai, a tinta não vai endurecer no pincel. Aqui, você pode esperar secar, uns 20 minutos para secar. Foi o que eu fiz em toda peça, mas aqui eu vou acelerar com o secador, para você ver como que fica. Tá sabendo da novidade? Ah não, eu vou te contar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, para você que quer ser um artesão ou uma artesã de sucesso. Pronto, já tá seca, pode ver, ó, que é aquela parte branca, né, que tinha ficado, bem leitosa, já tá transparente. Então, agora nós vamos usar o Craquelex, tá? Então, eu tô usando o vermelho. Dentro também eu já adiantei, já pintei, eu usei a tinta acrílica fosca, vermelho fogo. Depois que eu pintei, também usei o pincel, esse aqui eu usei o pincel Condor, o 484, tá? Pintei dentro com a tinta vermelha. Depois de seca, eu fiz a chuvinha americana, com a escovinha, com a tinta branca. Essa chuvinha americana, a base acrílica, eu já tenho um vídeo mostrando isso. Então, você pode, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos que você vai encontrar como fazer a chuvinha americana, como passar a base acrílica, tá? Já tem tudo mostrando. Então, agora nós vamos usar o Craquelex. É a mesma coisa, agita ele, pega um palitinho, mexe bem aqui no fundo. Agora aqui, eu vou estar usando uma buchinha. Você pode usar pincel também, com esse craquelê, mas hoje eu vou usar a buchinha. E vai batendo. Vai fazer isso em toda a caixa. Depois de toda pronta, aí você vai esperar secar, aí ela vai mostrar os cracos, tá? Depois de toda seca. Eu vou deixar ela aqui secando e vou fazer a tampa, pra vocês verem que não precisa do secador, do soprador. Com a tampa, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na caixa. Eu passei a base, acrílica, lixei, usei a tinta metal colors. Só que aqui eu usei a tinta Craquelex verde musgo, tá? Foi tudo aqui em volta de verde musgo. Dentro também pintei com a tinta verde musgo. Dentro eu usei o o Condor 48420. Aqui na tampa, primeiro eu passei a base acrílica, lixei. Depois eu passei a tinta acrílica branca, porque aqui na tampa eu vou fazer uma decupagem. Eu vou estar usando o O Papel. Esse aqui veio todo assim, ó. Eu já usei uma parte, tá? Dele. Então, como que nós vamos estar usando? Eu vou dar a cola, tá? Pra decupagem. Eu vou pegar a cola, no pote mesmo, e vou fazer isso na tampa. Com o rolinho, eu vou tirar o excesso da cola. É sempre bom passar o rolinho, porque às vezes fica algum excesso, né? De cola. Agora, com o papel. O papel, como ele tem vários desenhos, Papai Noel, Rena, eu vou colocar ele aqui, eu vou ver o que que eu vou colocar. Mais o Papai Noel, o Feliz Natal, vou pôr aqui. Aí, com essa espátula, vai do centro pra fora alisando. Espera secar, né? E vamos com a lixa. Nesse espaço vazio, eu tenho um stencil que tá escrito Feliz Natal e Rho Rho Rho. Então, eu vou colocar com a tinta vermelha, eu vou usar também o Vermelho Fogo. Eu vou estar usando em alguns locais aqui, tá? Vou usar a tinta vermelha. Vou estar usando o pincel da Condor, o Pituá, o 262, número 2 da Condor. Aqui você coloca na tinta, tira o excesso, tira bem o excesso. Agora, depois de pronto, agora a tinta tá seca. Em cima do papel, acima da decupagem, eu vou passar a cola, tá? Da decupagem. Eu passo, seco. Aí, depois, pode envernizar com o verniz que você quiser. Ah, e a caixa que tava secando, que eu não usei o soprador pra secar. Ó como que ela tá ficando. Sem o soprador. Só que eu vou acelerar ela, a que a tinta não tá totalmente seca, tá? Mas deu pra ver que ela craquela rápido. Eu vou usar o soprador só pra poder passar o verniz, pra você ver como é que fica. Depois de seca, o craquelê, ele fica bem fosco. Aqui você pode estar usando qualquer verniz, tá? Eu vou usar aqui o verniz acrílico brilhante, tá? Pode ver que tá fosco, aí daqui a pouco você vai ver que vai dar um brilho. Agora vamos dar um acabamento nela aqui com uma fitinha. Ó, eu vou colocar cola gel aqui no centro. E aqui eu coloco mais uma gota de cola de silicone. E segura um pouco. Eu vou colocar um lacinho, que já tenho pronto aqui, ó, que eu já fiz. Aí eu fiz o lacinho e coloquei uma pedrinha em cima, ó. Aqui eu venho com a cola de silicone. Eu vou colocar aqui em cima. Ó, tem uma outra pronta. Pode observar que o craquelê dessa ficou menor. Por que que o craquelê dessa ficou maior? Porque eu coloquei mais tinta nessa aqui. Com a buchinha você vem, carrega bastante de tinta, dá um craquelê grande. Menos tinta, o craquelê menor. Tá aí, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou responder a todos. Ah, sim? Tira o dinheiro? Tira. De Natal... Ai, pensei. Eu sei que não tá. Mas fala que vai parar de lembrancinha ou não? Ai, não. Não é Natal, é Dezembro. Caramba, quando chega no canal... Peraí, para, para. Espera só um pouquinho, não grava isso aí, não. Inscreva no meu canal. Não faz cara feia, não. Me ensina. É o melhor que você faz a cara feia pra mim. Tá com fome? Você tá com fome? 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1...